Música Seu Yoshi Matsumoto aos 67 anos de idade se considera um homem batalhador e também de muita sorte. Sua história começa nos anos 1960, quando saiu do Japão com a família. As dificuldades foram inúmeras, mas ele conta tudo isso com muito bom humor. Pegamos um navio de primeira categoria, de luxo, feito uma sardinha enlatado. Todo no polão assim, passamos 45 dias no mar e até que fim chegamos no Santos. E via para todo lado, cheio de japonês, ora, nós viemos para o Brasil, para que que vou ficar no meio do japonês, né? Aí a família resolveu vir para Pernambuco agora. Sempre no ramo de alimentos, abriu vários restaurantes no Recife. Em algum momento o senhor pensou nisso? Eu preciso me destacar aqui nessa cidade? A correria que nós temos dia em dia não deu para refletir isso. Agora que estou sentindo isso, mas até hoje foi uma luta em cima da outra que não consegui ver. A dificuldade. Bem sucedido, depois de anos batalhando, fala com emoção do lugar que o acolheu. É caro humano daqui, é diferente do caro humano de São Paulo, Rio. Eu me orgulho de ser pernambucano, chegou japonês, pernambucano. Me anuncia assim. E por falar em emoção, a consul-geral dos Estados Unidos no Recife nem pode ouvir falar que vai embora daqui a poucos meses. Mora na cidade há três anos. Eu sou diplomata de carreira de 16 anos e meu último posto foi aqui em Recife como consul-geral. O último posto antes disso foi em Viena, Áustria. Praticamente pernambucana faz o gesto do time de futebol que adotou. Só que como se trata de uma função diplomática que exige a mudança para outro lugar do mundo, de tempos em tempos, a consul não pode ouvir a palavra adeus. Vou levar um pouco de Pernambuco comigo. Desculpa. Pode ficar emocionada porque está permitido. Difícil de sentir porque eu me sinto muito agradável aqui. Sinto um pouco, pernambucana, que é nordestino não, mas porque eu não conhecia o Brasil antes. Vou sentir muita saudade estar aqui. Esse é o mesmo sentimento de Mario Tomazelli. Em 1956, o italiano chegou ao Brasil. Veio por pouco tempo para o Recife, que depois viveu durante quase 30 anos em São Paulo. poderia ter ido morar em qualquer parte do mundo, mas... O Recife tinha ficado na minha alma. Quando tinha umas folgas, eu vinha para cá. Quando eu ia para a Itália, parava sempre, se arrumava uma desculpa, para parar no Recife, uma ida ou uma volta. Não, eu tinha uns amigos aqui. Era um lugar que combinava muito comigo, com a minha natureza. Uma cidade com vários atrativos que fazem com que esse italiano de alma pernambucana não pense jamais em voltar para a terra natal. Eu vou para a Itália quase todo ano agora, mas... Vou lá, gosto de passear, tenho amizades lá ainda, alguns parentes, mas... Viver lá eu não vivia mais. E ele ainda aposta num futuro promissor para a sua cidade do coração. Só lástima uma coisa, não ter idade para ver o que Recife vai ser, porque Recife para mim vai ser, eu acredito demais nesta cidade. De acordo com uma empresa especializada em mobilidade global e também responsável por pesquisas sobre a imigração no Brasil, existem dois perfis principais dos estrangeiros que vêm morar aqui no Recife. Aqueles que vêm em busca de trabalho e os que já têm emprego certo, mas que foram transferidos pelas empresas. Com base nesses dados, é possível dar, entre outras orientações, a sugestão sobre o melhor bairro onde essas pessoas podem viver. O local de trabalho é decisivo para ele escolher a moradia. Isso é um ponto super importante. E aí, Boa Viagem, Pinas, Jaboatão dos Guararapes, são os lugares realmente preferidos por causa do mar. Mas muitos têm preferido Casa Forte, Parnamirim, Jaqueira, porque eles, principalmente os europeus, eles encontram uma semelhança. São bairros mais arborizados e aí eles têm preferido a zona norte da cidade. E aí, Boa Viagem, Pinas, Jornal da Manhã.